Agora nós vamos conversar com o procurador do município, Ari Ferreira, sobre o decreto de que eu falei aqui no início do programa, que ampliou o horário de atendimento do comércio de Teresina. Vamos conversar então. Boa noite, doutor Ari. Seja bem-vindo ao Jornal Cidade Verde. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. O que permitiu a Prefeitura de Teresina fazer essa ampliação agora, dando um espaço maior para que os clientes possam ir às compras tanto no shopping da cidade como nos shopping centers e algumas lojas de material de construção, como nós mostramos? De fato, as pesquisas epidemiológicas, as outras, mostrando uma diminuição nos quadros gripais, mostrando uma diminuição do pessoal que está diagnosticado com Covid. Já fechamos em dois hospitais municipais os leitos que eram destinados exclusivos para Covid. Os hospitais particulares também já vêm fechando alas que eles destinavam à Covid. Realmente, há um controle da doença hoje, da transmissão, que permite o retorno. Mas não é um retorno como era antes. O estado de calamidade ainda está válido. A pandemia ainda existe. Não temos vacina. O vírus ainda circula. É um retorno controlado, uma ampliação do horário de funcionamento dessas atividades que você elencou, mas que use esse horário ampliativo de maneira muito responsável. Agora, bares e restaurantes permanecem fechados neste final de semana que começa amanhã, não é isso? É, correto. Esses dois próximos finais de semana, ele teve uma mudança na sistemática do lockdown, onde ampliou alguns serviços nos sábados e domingos. Basicamente, supermercados, mercados, madarias pontificadoras, impostos e combustíveis. Essas atividades estão sendo permitidas funcionar no sábado. Bares e restaurantes funcionam apenas no sistema delivery de alimentação pronto. Eles funcionam nesse regime. E, para evitar alguns vírus, algumas situações que a gente viu no final de semana, evitar aquele sistema do drive-thru, de você pedir e buscar a comida no restaurante. Sempre da preferência ao delivery. Eles ainda estão preparados. É uma sistemática que chegou muito bem organizada, com toda a higiene, com toda a segurança necessária. Maria, a gente viu que, no final de semana, alguns bares isolados, é verdade, porque a grande maioria está respeitando todo o protocolo que foi acordado com a Prefeitura, mas houve casos isolados de bares que desrespeitaram aquilo que estava acordado. Qual a punição nesses casos? Nesses casos, a punição de quem desrespeita tanto os decretos de calamidade, lockdown, dos horários de funcionamento, da forma de funcionamento, ele vai desde uma advertência, passando para uma multa, passando para a interdição do estabelecimento, chegando até a cassação do alvará de funcionamento. Depende muito da gravidade da aglomeração, da gravidade do descumprimento à regra. Ela pode chegar até a cassação de alvará. Esses casos mais graves, que viralizou no final de semana, de muitas aglomerações, de gente na rua, de muito contato físico, isso realmente é um caso grave, que a nossa vigilância antária, nós agora vamos nos faltar atenta, e fiscalizando e aplicando as sanções devidas e necessárias. Muito obrigada, doutor Ari Ferreira, que é procurador do município de Teresina, pela sua participação com a gente aqui no Jornal Cidade Verde. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.